Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje vim trazer pra vocês um jogo NFT que eu estarei entrando nele hoje. O nome do jogo é Yield Hunt. Y-I-E-L-D Hunt. Eu não sou muito bom do inglês, mas acredito eu que é Yield Hunt, alguma coisa do tipo, ok? O nome do jogo é esse. E, manos, ele tem um diferencial que eu vou explicar pra vocês como que faz pra vocês entrarem nesse jogo, ok? Eu vou explicar do zero, caso você queira entrar. Lembrando, não é uma dica de investimento. Eu estou entrando nesse jogo, então, se você quiser entrar, a opinião sua. Estude o projeto antes, fechou? É que todos os projetos de NFT que eu entro, eu gosto de trazer pro canal porque vocês gostam muito. Inclusive, os vídeos de NFT são os mais assistidos do canal. Então, como sempre, eu já vou pedir pra você, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e deixa um comentário aí também, falando o que você achou desse projeto. Vou fazer até melhor. Eu vou sortear 200 reais no Pix para um comentário nesse vídeo, falando o que achou sobre o jogo, fechou? Então, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário aí embaixo, falando o que você achou do jogo e você pode ganhar aí 200 reais no Pix. Fácil. Esse daqui é o site do jogo, mas antes de mostrar o jogo, eu quero falar pra vocês o que tem de diferente nesse jogo, que vocês vão ter que fazer caso vocês queiram entrar. Bom, ele não é pela Smart Chain, pela Binance Smart Chain, ok? Ele é pela rede da Avalanche. É diferente. Tem a Binance Smart Chain aqui, né? Que é na moeda BNB, etc. Ele é na rede da Avalanche. Então, o que você precisa fazer para ter a rede Avalanche na sua Metamask? Vou explicar agora e vou fazer até melhor, ó. Vou fazer o passo a passo pra você. Você procura Avalanche Metamask. Aqui vai ter o primeiro link aqui, ó. Suporte.avax.network. Pimba! Aqui, eles deixam muito claro como colocar, ok? E você simplesmente vem... Como eu já tenho Avalanche nessa minha Metamask, eu vou usar essa minha outra Metamask aqui, só pra mostrar pra vocês como que eu uso, ok? Você vem, copia Avalanche Network e coloca aqui no nome, ok? No nome da rede. Novo URL da RPC. Você vem aqui, copia o novo URL e cola aqui, perfeito? Aí você vem aqui, copia o Chain, Chain ID. Pimba! Coloca aqui no ID da cadeia. Não é cadeia, não é Chain, pô! ID da Chain. E o símbolo Avax, que é a moeda. A moeda deles não é BNB, é Avax. É a rede da Avalanche. E salva. Perfeito! Você já está com a rede Avalanche na sua Metamask. Você pode alternar aqui, ó. Eu tenho várias redes aqui na minha Metamask. Que eu tenho Avalanche, eu tenho a Polygon, eu tenho a Smart Chain, eu tenho a Ethereum. Então você tem que ficar alternando sempre aqui no adicionar rede, ok? Pra você adicionar, você vem adicionar a rede. Aí você vai me perguntar... Saulinho, tudo bem, já entendi como eu coloco isso na minha Metamask. Mas e aí? Como eu coloco dinheiro na Avalanche Network? Bom, tem alguns sites que fazem a conversão da Smart Chain direto pra Avax. Eu não gosto. Eu não gosto. O que eu gosto de fazer? Caso você esteja com dinheiro na Smart Chain, saca pra Binance e manda pra Avalanche, ok? Eu prefiro fazer dessa forma porque eu acho muito mais rápido e seguro. Eu saquei os dólares que eu tinha aqui na Smart Chain, joguei pra Binance, já tá aqui, ó, na minha Binance, os BUSDs. Eu venho aqui em converter e converto para Avax. Se você não tiver o dinheiro aqui na Smart Chain e tiver, por exemplo, o dinheiro direto na Binance, você não precisa mandar, porque não vai ter dinheiro lá, né? Então eu venho aqui, ó, BUSD. Vou converter aqui para Avax, ok? Avax. E vou converter aqui, sei lá, um... Mano, eu vou entrar com uns 300 dólares nesse jogo hoje. Pra visualizar, eu tenho, ó, 300 dólares, deu 3.73 Avax. Eu converto, ok? Venho aqui na minha Fiat Spot novamente e saco esses Avax lá pra minha rede Avalanche, ok? Tem que ser pra rede Avalanche, se bem que é o mesmo... É o mesmo... É o mesmo wallet, ok? É a mesma wallet, o número. Só que você, pra ver os seus tokens, vai ter que entrar na rede Avalanche. Você copia aqui, clica, enviar, rede. Você coloca Avax. Avax. Sechen, ok? Sechen, sechen, ok? Perfeito. Confirma, máximo e saque. Pronto, ó. Enviado, perfeito. Agora é só esperar. Aproveitando que a gente tá esperando entrar o dinheiro aqui, eu vou mostrar pra você também como você saca Avax, ok? Você vem aqui, ó, em depositar. E aqui na rede, você não vai usar a rede Avalanche, ok? Você vai usar Avax. Sechen, ok? É essa rede aqui que você vai usar pra fazer o saque da Metamask, da rede Avalanche, para a Binance, perfeito? Enquanto isso, já vamos entrando aqui no jogo, ó. Enter Underground, tá? Aí aparece aqui tudo certinho. A gente vem aqui em Connect Wallet, ok? Vamos conectar a nossa wallet no jogo. E temos o site. Eles entraram agora, por isso que eu decidi entrar no jogo, eles entraram no capítulo 1 do jogo. Então, ó, primeiramente, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar comprar aqui as gemas e vai usar esse site pra comprar as gemas. Pelo próprio site do jogo, você clica em Buy Gems, vai abrir aqui. O link do site do jogo vai estar aí na descrição pra vocês entrarem. Você vem em Connect Wallet também, coloca aqui a sua Metamask, seguinte, conectar, maravilha. E agora a gente só precisa esperar mesmo. Entrou, já entrou aqui os Avax. Maravilha, entrou os Avax. Mas antes da gente comprar qualquer coisa, vamos dar uma olhada no white paper pra mostrar tudo bonitinho pra vocês, ok? Aqui tem a história, ok? O enredo. Em uma floresta distante, encontram-se tesouros imensuráveis chamados gem. Gem, gem é o que a gente quer. Eles foram descobertos na sexta-feira 13, à noite, por um famoso aventureiro chamado Joe. Uma vez que ele trouxe de volta à cidade, uma quantidade incrível de pessoas começou a procurar esse mesmo tesouro. É, pra ficar rico igual o Joe. Eu quero ficar igual o Joe, pelo amor de Deus, eu quero enxergar. Aqui tem toda a historinha, que a gente não precisa ali pra entrar no jogo, né? Aí aqui tem também a questão do Mind, ok? A gente tem 10% de chance de mintar um caçador e 90% de chance de mintar um aventureiro. Um aventureiro pode começar a procurar por gems, que é o tesouro que a gente quer. Em formato de stake, você deixa o seu aventureiro em stake e ele vai achando gems. No entanto, um aventureiro tentando trazer seu tesouro de volta para a vila, a colheita, sempre será visto por um caçador e perderá 20% do gems durante a corrida. Então, o caçador, olha a questão do caçador, o caçador rouba 20% do seu aventureiro, velho, 20%. Se um aventureiro não tiver apostado, aqui a tradução tá meio ruim, só pode ser feito se o aventureiro tiver acumulado 2 dias de gems. Os caçadores têm 50% de chance de pegar os aventureiros e todos os gems acumulados, portanto, mantendo tudo pra si. Meu amigo, então se você deixar de entrar 2 dias pra recolher os seus gems, os caçadores podem chegar e catar 100% do seu farm, porém, 50% de chance disso dá certo. Quando um novo personagem, aventureiro ou caçador, é recrutado, entra na floresta, no caso, o mint. Os caçadores tentarão sequestrá-lo, roubar NFT e tem 10% de chance de ser roubado. Velho, esse jogo tá muito legal, velho. Se for bem-sucedido, apenas um caçador será recompensado com esse sequestro. Então tem como sequestrar o aventureiro, meu amigo. Eu quero o caçador, velho. O caçador não farma. O caçador só rouba e ainda sequestra, papito. Eu quero o caçador. Eu tenho 10% de chance de pegar o caçador, velho. Os gems podem ser lavados através de um templo para ganhar moedas diferentes, sem qualquer risco de roubo. Para evitar um despejo constante devido à colheita excessiva, implementamos uma taxa de 0,01 AVAX para cada NFT do qual você colhe. Se alguém quiser colher os ganhos de seus 8 aventureiros, terá que pagar 0,08 AVAX. Isso fará com que todos pensem duas vezes antes de recolher. Então, guys, vamos entrar agora na prática. Vamos começar comprando gems, ok? Vamos começar comprando gems. Vamos deixar carregar aqui. Perfeito, ó. Cada gem custa 0,0002 centavos de dólar. E olha só, teve uma alta significativa aqui. Vamos lá. Eu vou comprar um AVAX inteiro de gems, ok? Um AVAX inteiro de gems está dando 481 mil gems. É isso que eu vou fazer, porque eu vou entrar pesadão nesse jogo. Confirmar e pronto. Agora é só a gente esperar. Lembrando que um AVAX, só para vocês verem o preço, está mais ou menos 375 reais. Então, eu joguei 375 reais aqui em gems, perfeito? Então, vai entrar aqui na minha carteira, no meu jogo, essas gems que eu comprei, que foram muitas. 481 mil gems. Aqui tem a parte do mint, ok? A gente consegue mintar. Ainda está na geração 0, ok? Depois acredito eu que vai aumentando de preço. Ih, guys, eu cometi um equívoco. Ó, para mintar o NFT, custa AVAX, guys. Eu cometi um equívoco. Vou correr um equívoco, guys. Custa 2 AVAX, na verdade. Deixa eu tirar a minha câmera para vocês verem. Ó, isso que dá, isso que dá. Ainda bem que vocês estão assistindo o vídeo para vocês não cometerem o mesmo erro que eu. Ah, eu comprei ali os gems. Eles estão dando uma valorizada. Eu vou deixar eles aqui tranquilinho. Vou deixar... Vai que sobe mais isso daqui. Se eu quiser vender agora, eu consigo vender eles por 0,99. Eu consigo vender pelo preço que eu paguei. Mas vamos deixar ali, né? E vamos comprar, então. Vamos mintar o NFT por 2 AVAX, ó. Vou comprar o NFT. Eu que... Porra, eu achei que era o que o mint era... O que o mint era em outra... Era na moeda do jogo. Mas tá bom. Sucesso. E agora? Está sendo processado. Vai aparecer aqui? O que eu ganho? Eu quero ganhar o caçador, velho. Eu quero o caçador. Ah, e vamos... Vamos mintar um pet também, né, velho? Comprei um pet aqui também. Ah, um animalzinho de estimação humilde. Ó, guys. Eu ganhei esse Ranger, ok? Eu ainda não sei se ele é... Ah, tem como eu dar upgrade nele? Eu não sei se ele é guarda ou se ele é aventureiro. Mas eu vou ficar com ele mesmo. Tem como eu dar um upgrade nele por 20 mil gems. Eu vou dar um upgrade nele, velho. Eu tenho gem pra caralho. Eu vou dar upgrade nesse meu Ranger tranquilamente. Eu tenho muita gem. Muita gem. Então eu vou ficar dando upgrade nele aqui tranquilinho, ó. Pronto, ele já tá nível 2. Agora eu posso dar o level up de novo aqui nele por 40 mil gems pra ele ir pro level 3. Vamos lá. Aqui tá aparecendo um ainda, mas quando eu der F5, provavelmente vai pro nível 2 e agora pro nível 3 de uma vez. Aí, guys. Atualizou aqui agora. O meu Ranger já tá nível 3, que eu fui aumentando. E agora eu vou colocar ele no stakes, ok? Coloquei o meu NFT pra dentro do jogo. Coloquei ele pra dentro do jogo. Safe do safe. Então, guys, eu tenho que ficar muito atento que eu não posso deixar ele ficar mais de 2 dias aqui. Porque vem o caçador e o caçador pode roubar e até sequestrar o meu boneco aqui. Então, ó, eu tenho que vir, ó. Eu já tenho 9.9 glow pra dar claim aqui. Então eu vou esperar. Mais ou menos em um dia e pouco eu venho aqui. Clico em claim. Aqui embaixo, claim. Como vocês podem ver, esse tempinho que eu deixei aqui já farmou quase 10 glow. Tá safe. É, ainda não tem um preço essa moeda. Pelo que eu vi, é uma moeda nova do capítulo 1. Então, a cada dia, eu venho aqui e clico em claim e GGWP. E o patch já foi associado à minha NFT também. Por isso que tá farmando um pouquinho mais. Então, guys, esse jogo NFT é muito bom pra quem tem aquela rotina mais pesada, né? Tipo, não tem tempo pra ficar jogando, 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 jogando. Você coloca aqui, dá o stake e vai retirando. Eu sei que muita gente não gosta de jogo clique. Porém, eu dei uma oportunidade nesse jogo. É o primeiro jogo da rede, a Vax, que eu realmente tô entrando. E entrei até que pesado, entrei pesado. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau, tchau! 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 Tchau.